Olá pessoal, meu nome é Dirce do Nascimento Pereira, sou bacharel em Direito pela UEPG, mestre e doutorando em Direito pela PUC Paraná, professora no curso de Direito desta instituição, bem como nos cursos de graduação e pós-graduação à distância. Nesse momento, gostaria de dar boas-vindas a todos nesta relevante disciplina inserida no curso de graduação em Administração Pública. A disciplina que vamos trabalhar é Legislação Tributária e Comercial. A relevância dessa temática pode ser justificada em razão de que a tributação faz parte do nosso cotidiano. Na sociedade de consumo em que vivemos, passamos a fazer parte de um ciclo de atividades que, na grande maioria das vezes, está relacionada à incidência tributária. Dados do Ministério da Fazenda, correspondente ao ano de 2014, indicam que, quando se compara a carga tributária do Brasil com a dos demais países da América Latina, observa-se que o Brasil apresenta uma carga tributária maior. Isto também fundamenta a necessidade de compreensão desta área de atuação. Por outro lado, o direito comercial, atualmente denominado direito empresarial, também representa uma importante área de estudo para que possamos compreender a atuação dos particulares e correlacionar as atividades desenvolvidas pela Administração Pública. Neste módulo, vamos abordar as concepções básicas relacionadas ao Sistema Tributário Nacional, sua base principiológica, noções e elementos constitutivos da obrigação jurídica tributária, além da classificação dos tributos e o crédito tributário representado através das suas garantias, constituição, causas suspensivas e extintivas. No direito empresarial, vamos apresentar uma breve abordagem histórica, bem como noções gerais relacionadas ao direito de empresa e societário. Os principais títulos de crédito, contrato empresarial e questões referentes ao direito falimentar também serão trabalhados. E é nesse sentido que a disciplina objetiva apresentar instrumentos para a compreensão quanto à forma de atuação por parte do Estado para proteger o interesse público em benefício da sociedade, bem como a atuação dos particulares e seu reflexo no desenvolvimento da atividade profissional. Bons estudos! Bons estudos! Transcrição e Legendas Pedro Negri